A fatura que o Valdemar Costa Neto está tendo que pagar pelo Bolsonaro fica mais cara a cada dia. Porque a decisão do Alexandre de Moraes começa a ter resultados práticos, porque o Costa Neto começa a ficar isolado dentro do Centrão, inclusive dentro do próprio PL. E como o Costa Neto já foi preso, ele tem medo de ser preso de novo, então ele não sabe como reagir a isso juridicamente. O que é um problema, não é bom isso, porque se o Valdemar Costa Neto perder o partido dele, e ele está enfraquecido, os bolsonaristas terão acesso a um fundo de um bilhão. Mas eu quero que você coloque nos comentários, vocês gostaram da decisão do Alexandre de Moraes? Vocês temem que o Valdemar Costa Neto perca o partido para os bolsonaristas ficarem bilionários? Deixe seu like se você quer ver o Costa Neto preso, e claro, se inscreva no canal. E esse isolamento, pessoal, já estava rolando antes mesmo da punição do Alexandre de Moraes. Porque vocês lembram muito bem que o Valdemar Costa Neto, em uma entrevista coletiva, ele já deu várias, o que não faz parte do estilo dele, ele falou, não se isola uma bancada de 99 parlamentares. Ele fez esse recado para o Arthur Lira, que já começou a compor base com o PT. O Republicanos também está tentando compor base de apoio ao Lula, dois partidos que formaram a coligação do Bolsonaro. Então o Valdemar Costa Neto, ele pode ficar isolado na Câmara dos Deputados com 99 parlamentares. E ele começa a ficar isolado dentro do próprio partido. Porque segundo informações do Josias de Souza do UOL, pessoas ou correligionários do PL, mais antigos, ala mais política, está de nariz torcido para o Valdemar Costa Neto. Porque o Valdemar Costa Neto está entregando o partido para os bolsonaristas. E cada vez que o Costa Neto sofre um revés na justiça, cada vez que o Costa Neto sofre um revés político ficando isolado dos seus pares, o centrão, mais fraco ele fica e mais perto os bolsonaristas ficam de dominar o partido e controlarem um orçamento de um bilhão, que é o orçamento do PL. Então isso é uma coisa que me preocupa. Porque o Valdemar Costa Neto é hoje uma barreira de contenção para que os bolsonaristas fiquem milionários, bilionários não, bilionários. Eles não conseguiram formar o partido, o Aliança pelo Brasil, e nem vão tentar formar partido nenhum. Porque o que é mais jogo para eles? Construírem um partido do zero para terem um fundo partidário menor ou dominarem o PL, o partido que eles são majoritários, tem mais influência, tem mais poder e tem um bilhão em caixa. Óbvio que eles vão fazer o Aue para conseguir dominar o PL. E eu acredito que essa situação passa também pelo Steve Ballon, porque o Eduardo Bolsonaro esteve junto com o Steve Ballon faz aí algumas semanas. O Ballon que aconselhou o Eduardo a contestar, ou os bolsonaros a contestarem o resultado das urnas, e é muito possível que o Ballon tenha falado, pegue esse partido para vocês. E vocês viram que a decisão do Alexandre de Moraes, uma parte dela já caiu. Porque o que aconteceu? O Moraes decretou o bloqueio das contas da coligação do Bolsonaro, que envolvia o PP, o PL e o Republicanos. E os partidos teriam que pagar uma multa de R$ 22,9 milhões. Só que o Republicanos e o PP falaram o seguinte, não, a gente concordou com o resultado do segundo turno. Isso é uma decisão do PL. Eles passaram na frente da coligação. E aí o Alexandre de Moraes viu a justificativa, aceitou, e aí o que aconteceu? PL e PP, ou melhor, PP e Republicanos tiveram suas contas desbloqueadas e a multa ficou só para o PL. Os R$ 22,9 milhões que seriam divididos na coligação, agora vão ter que ser pagos somente pelo PL. Ou seja, há um isolamento também financeiro. E de onde vai vir esse dinheiro? As contas estão bloqueadas. Alguns estão dizendo que vai vir do fundo partidário. Eu não sei não. Porque o José Casado, da revista Veja, falou que como o fundo está bloqueado, o PL vai ter que arcar com tudo isso via dinheiro privado. Ou seja, doações. Eu acredito que se de fato o José Casado estiver correto, as doações vão cair e vão cair rapidamente. Só que as pessoas que doarem, os empresários que doarem para o PL vão estar dando um rastro do seu dinheiro porque possivelmente podem ter feito outras doações. Talvez até doações piores, no caso, de atos antidemocráticos. E aí nós vamos ter um rastro do dinheiro para as investigações. É uma situação que está bem, mas bem complicada para o Valdemar Costa Neto porque está mais rebelde que o meu cabelo. E aí, até mesmo dentro do PL, começa a ter problema. Porque o PL falou assim, recorre Valdemar! Só que o Valdemar Costa Neto, ele não sabe se vai recorrer a isso. Por quê? Porque ele já foi preso uma vez no Mensalão. E ele teme ser preso de novo. E o Alexandre de Moraes colocou o Valdemar Costa Neto no inquérito das fake news. Então ele não sabe se o melhor para ele, juridicamente, pagar a multa, já que ele tem a chave do cofre do PL. Ele pode pagar a multa para ficar um pouco mais ameno o clima para ele, juridicamente. Ou ele vai para cima, bota recurso e vai para o tudo ou nada. Ele não sabe o que fazer. Ele, que sempre foi um grande estrategista, articulador político, está completamente perdido. Claro, os bolsonaristas estão falando, vai para cima, vai para cima. Porque sabem que se ele for para cima, ele se enfraquece ainda mais. Que erro que o Valdemar Costa Neto cometeu ao trazer os bolsonaristas para o PL? Coloca nos comentários, o Valdemar Costa Neto errou ao colocar os bolsonaristas no PL? Ou ele acertou? Porque agora tem um fundo de um milhão. Coloca nos comentários e se inscreva no canal. E aí, pessoal, os aliados isolaram o Valdemar Costa Neto. Óbvio. Por que vou ficar perto dele? Não, é um problema. Então, o PP, como eu falei, já está sinalizando base com o Lula. E o Republicanos também. E o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, falou o seguinte ali nos bastidores. O Valdemar Costa Neto, ele acha que ele controla essa base de bolsonaristas. Mas ele não controla. Essa base que controla o Valdemar Costa Neto e ele vai sucumbir diante dessa base. E isso que eles estão fazendo pode levar o país todo para o buraco. Não somente o PL. Por conta do fundo bilionário que eles têm. E outra, os bolsonaristas não estão restritos somente no PL. Eles estão espraiados por vários partidos. Vários partidos. E a crítica interna do PL está ficando cada vez mais forte. Poxa, Valdemar, você trouxe esse pessoal? Beleza, nós tivemos um fundo bilionário. Mas agora o partido está sofrendo problema. Nós vamos ter que pagar uma multa. Podemos ser investigados. Esses caras vão dominar o partido. Nós vamos ficar sem partido. Teremos que mudar. E aqui é a nossa base. Então já começa a ter um enorme problema dentro do PL, um isolamento no centrão. E não é um isolamento do PL, mas sim um isolamento do Valdemar Costa Neto. Um isolamento no PL e um isolamento também dos seus colegas de centrão. E o Costa Neto, dessa forma, o que acaba acontecendo? Ele vai ter que ser empurrado para a oposição. Porque ele não controla o partido. Ah, ele tem 99 parlamentares. Mas e daí que ele tem 99 parlamentares? Ele não tem o controle de todos. O Valdemar Costa Neto, ele controla uns 40. A maior parte do PL é bolsonarista. E eles não querem compor com o governo Lula. E não podem compor. Porque nós vimos, em 2022, que todos aqueles bolsonaristas de 2018 que traíram Bolsonaro não conseguiram ser vitoriosos. Joyce, Frota, o João Dória, que até ficou pelo caminho, e vários outros. Luiz Miranda, todos eles. Então, trair não o Bolsonaro, mas o bolsonarismo é um péssimo negócio. Portanto, se Carlos Ambelli, Bia Kicis, Salles, Nicolas Oliveira, Nicolas Ferreira, né? Nicolas Oliveira, Nicolas Ferreira. Se essas pessoas forem base de Lula, eles vão estar traindo os eleitores. Então, o que eles vão fazer? Eles vão puxar o PL para a oposição. Só que o Valdemar Costa Neto quer puxar o partido para a situação. Porque o cálculo dele era o seguinte. Com uma bancada de 60, 70 parlamentares, nós seremos base. Só que agora, uma bancada de 99, não vai ser. Porque o cálculo dele não contava com a grande composição bolsonarista na legenda. Ele perdeu o controle. Completamente. E ele vai ter que ir para a oposição. Um papel que ele nunca fez. Vai jogar toda a bancada dele no lixo. E ele está tentando equilibrar para evitar que o partido rache. Ele quer pelo menos o controle da... Ele quer a votação das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Porque ele quer algum posto estratégico ali dentro. Mas na hora que ele indicar os candidatos do PL para disputar a presidência do Senado, vai rachar a base. Vai rachar a base. Porque o partido está dividido em dois. A ala política do PL mais antiga e a ala bolsonarista. E a ala bolsonarista é majoritária. E já destruiu o PSL em 2018. 2019, né? Para frente. E eles eram muito menos organizados do que eles são hoje. Querem um exemplo? Carla Zambelli. Olha o que a Carla Zambelli fez. Carla Zambelli chegou dos Estados Unidos, ficou três semanas lá fora. chegou e já foi direto para as manifestações antidemocráticas dos bolsonaristas. E já chegou debochando o Alexandre Moraes. Não foi presa. Não foi presa. Cadê Xandão para me prender? Cadê Xandão para me prender? Carla Zambelli, que teve um comportamento que dentro do PL, eles acreditaram, porque ela saiu com a arma em punho lá para atirar no rapaz em São Paulo. Dentro do PL, acreditaram a ela à derrota do Bolsonaro. E ela fez lá um monte de extravagâncias políticas, podemos colocar assim, nessas três semanas. Com religionários do PL solicitaram alguma punição para o Valdemar Costa Neto contra a Carla Zambelli. Eles não vão fazer absolutamente nada porque ela age sozinha. Ela não, o Valdemar Costa Neto não controla a Carla Zambelli e não controla nenhum bolsonarista. Ou vocês acham que ele vai controlar o Nicolas Ferreira? O Ricardo Salles? Eles têm muito mais votos que o Costa Neto. O Valdemar Costa Neto não tem nenhum voto, não pode nem disputar 2022 porque ele ainda está inelegível. É um problema. Ele vai perder o partido e o isolamento está tão grande que ele não vai conseguir formar o presidente da Câmara dos Deputados. Presidente do Senado porque o presidente da Câmara eles vão apoiar o Arthur Lira num acordo para que eles possam ter a CCJ tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Se o PL bolsonarista tiver o controle das duas CCJs vai ser um Deus nos acuda porque eles vão ter poder suficiente para ficar fustigando ministros do STF. E esse é o objetivo deles. Fustigar ministros do STF. E aí, caso ocorram novas punições ao PL. Porque o que Carlos Nubelli fez é muito possível que teremos novas punições ao partido. Aí vão falar pô, esse pessoal fica enchendo o saco nós somos punidos isso atrapalha esses bolsonaristas que você trouxe e o Valdemar nós vamos ter que sair do partido. Talvez. Então existe essa possibilidade. Eu não vejo com bons olhos esse isolamento do Valdemar com o Saneto. Não vejo. Porque se ele perder o partido pode ser que a ala bolsonarista acabe suprimindo a ala do PL e eles podem tomar o controle. Tomando o controle das duas CCJs. Cara, é um cenário desastroso. Desastroso. O Valdemar com o Saneto tá brincando de golpismo e ele tá jogando o nosso país institucionalmente por um caminho muito perigoso que me assusta muito e a imprensa não tá falando desse risco do Valdemar com o Saneto de perder o partido. Talvez seja até bom não falar porque isso pode enfraquecê-lo ainda mais. Tchau.